Dizem que a mentira tem perna curta. Será? Vejamos. Por acaso você se lembra de Fabiane Maria de Jesus, 33 anos, morta em 2014 no Guarujá, litoral de São Paulo, acusada de sequestrar crianças para ritual de magia negra, vítima de boatos que circularam nas redes sociais? Ou o caso de um professor no Canadá que se tornou suspeito do atentado terrorista que matou 80 pessoas em Nice, no sul da França, por conta de uma foto adulterada e publicada na internet? Este ano, em Araruama, região dos lagos do Rio de Janeiro, uma multidão tentou linchar um casal após boato de sequestro de criança espalhado pelo WhatsApp. Depois de todas essas atrocidades provocadas por notícias falsas, será mesmo que a mentira tem perna curta? Se você também está cansado de tantos boatos e informações distorcidas que prejudicam e põem em risco a vida de cidadãos do mundo inteiro, chegou a hora de conhecer o Fact Checking. Participe do curso MOOC, Fact Checking, a ferramenta para combater notícias falsas. Curso online, ministrado pela jornalista Cristina Tardagla, criadora e diretora da Agência Lupa, primeira agência de notícias do Brasil especializada em checagem de dados. Em quatro semanas, você vai aprender sobre origem, desdobramentos e princípios éticos do Fact Checking, metodologia de checagem, estratégias de publicação e mecanismos para identificar notícias falsas. Inscrições abertas no site journalismcourses.org. O curso é online e gratuito, não importa a sua idade ou formação acadêmica. Participe!